Esta obra aqui é uma obra de integração de nove bairros. Dona Zumira, Mansur, Luiz Zod de Freitas, Jardim Patrícia, Tayamã, São Jorge, São José, Guarani, Tocantins e Morada do Sol. Aqui são 40 mil usuários que passarão por aqui. Aqui nós vamos passar mais de 500 viagens em dia atendendo esta região. Então a obra que foi executada, sim, para os trabalhadores e trabalhadoras de Uberlândia, para o conforto das suas vidas. É com muito orgulho que participamos desta cerimônia de inauguração do Terminal Rodoviário Dona Zumira, que nos honra, levando o nome do Ataú em homenagem à sua contribuição e ao seu amor pela nossa Uberlândia. Música Música